Pessoal, já tá tudo bacana aqui Já tá tudo bacana aqui pra nós começar a montagem do motor EA111, o motor Power EA111 Então já tá aqui ó, o cabeçote As bronzinas já retirei ó, agora já enrosquei já os parafusos do cabeçote Limpei, passei óleo, enrosquei aqui todinho, tava enferrujada as roscas, limpei tudo Tem que fazer isso, enrosquei Que as vezes o bloco vem enferrujado a rosca, o cara vai apertar, não aperta direito, que é mais um cabeçote Então oleia os parafusos do cabeçote, enrosca até embaixo Lá no cabeçote lá E tira de novo pra ficar macinho, pra dar aperto, não apertar falso, tu viu Pessoal, tá aí ó, agora é o seguinte, já tirei um cooler daqui já ó Já tirei um cooler viu Cadê o cooler gente, cadê o buraco do cooler, olha é de cá ó De cá aqui ó, tá vendo, já tirei um cooler daqui ó Cadê o jet cooler, já veio os quatro novos, vamos botar viu Aqui ó, tá vendo, tava estragado esse cooler, tava estragado Então, aí agora vamos começar a montar do motor aqui gente Gira o brequinho, já tá limpo, soprado ali lá ó As peças tá tudo ali dentro da caixa ó Já enrosquei os parafusos do mancal aqui Agora pessoal, vou bater o resto dos cooler pra fora Que é facinho, 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 mas facinho mesmo Trem mais simples do mundo, do mundo Ó, se você tirar esses cooler, trocar os cooler aqui Depois eu vou mostrar a trocar dos cooler viu Vou deixar a trocar dos cooler pra depois Já tem a ferramentinha aqui de trocar isso ó Tem mais linda, é o M12, o parafuso do cabeçote aqui ó A chave do parafuso do cabeçote Pessoal, então tá Agora a gente vai almoçar viu A gente vai almoçar Vou guardar esse trem aqui E ao chegar, pra nós chegarmos o tanto passar Pedir o óleo viu Vai 3 litros de óleo aí Pedir o óleo Dele, vou voltar o cabeçote ali pra baixo não Que eu tô com medo dele Cair em cima desse bloco E aí a gente vai montar aqui Tá vendo O cooler tá aqui ó Tem uma pontinha aí ó gente ó Tá vendo, você tem que tirar ele Testar pra ver se ele não tá Não tá dando vazão Pra depois não ter problema Sem ter luz de óleo aí viu Pessoal, então nós vamos almoçar agora e na volta aqui Você olha a numeração, tudo aqui Vou falar pra vocês de AP Tudo, tudo, tudo Vocês olhem aí a medida que tá direitinho Em cada bronzinha Vocês olhem a medida Olhem a medida Olhem a numeração Estando Vê se tá tudo estando Do C025, C050, C075 Entendeu Agora eu volto Chegou a hora de nós grudar aqui viu Chegou a hora de nós grudar no motorzinho do Do gol Então tá aí O bloco já deu um grau neles Assim uma listinha aqui Que tinha uma cola e uma ferruja aqui ó No cano da bomba d'água Você entendeu E aí o bloco já tá Arrumadinho ó Cuidado pra você não deixar as ferrujadas Isso aí Lavei, soprei, enrosquei os parafusos Tudo aí ó De toda enroscadinha Vou começar a montagem agora Tá aí as peças Avaliei já os balancinhos Tão bom Os tuchos eu tô trocando Trocando os parafusos aqui ó Tá vendo Os parafusos do cabeçote eu tô trocando E os balancinhos Avaliei eles viu Aí como já foi trocado O correia recente agora E o tensor viu Primeiro branquinho 025 Tá aí as bonzinhas né 025 025 Bacana Deixei esse galão aqui Pra servir por ferramenta Tem essa banquinha aí Isso aqui Essa outra banca Cabeçote Ó Comando Carto já deu um grau nele Tá aí os pistão ó O óleo Bomba d'água Bomba de óleo Tá tudo aí viu Ah o pescador viu Tá aí Separei os parafusos aqui ó Soprei as velas Belezinha Tudo separadinho aí Aí pessoal Agora vamos começar Pela troca dos jetpulls Então Não tem a montagem desse motor Então vou fazer questão De Seguido Começo Fim A montagem Vai ser um Deu a montagem desse motor Até instalar Até funcionar Viu Claro Então vamos começar Já vamos começar agora Já deu um grau No bloco aqui ó Parafuso Trocai os motos aqui Vai ser enrosco Os parafusos Até no final Coloca um óleo aí Isso aí é sujeira Tchau 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 É um M12 Ó, rosca aí até no final, ó Todos ricos até no final, né? A garantia, a limpeza É, nós roscou até no final, ó Tá vendo? Ele sai surto, tá vendo? Aí você vai fazer isso em todos os ricos Se é um motorzinho nitroso, se você não fazer bem efeito, bem bonitinho mesmo O óleo certo Agora eu vou tirar o jet puller, viu? Pessoal, o jet puller é o seguinte Você arruma um cabinho desse E bate daqui pra lá, ó Vou ver se tá dando pra pegar bem aqui Tá Cabinho de força, a extensão longa Extensão vinha longa Do encaixe meia polegada Aí você vai no mitininho, ó Aí, ó Você bate aqui Aí agora você pega um vergalhão desse Aponta a pontinha, ó E bate agora Por que que você tem que fazer isso? Você tem que tirar ele Aqui, ó Você tem que tirar ele Pra você avaliar ele Porque se ele tiver estragado Já tem vídeo pequeno aqui, pra vocês verem Avaliar ele Se ele tiver estragado, aí o motor fundo Pronto Aí já tirei dois, tá aqui, ó Agora eu vou tirar o outro Agora eu vou tirar o outro Pronto 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 É molinho pra sair, né? É fácil sair Você tem que tirar Não vai tocar Mas tira e avalia Avalia aí Pronto 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, ó, você tá chegando no FH aí. Tá chegando no FH aí pra ele trocar o negócio da bomba d'água. Parece que o cara ligou pra ele. Pessoal, agora eu vou olhar aqui pra ver se tá limpinho, viu? Olha lá onde vai o jeito escuro aí, ó. Você saiu aí, deixa eu achar a nossa ligada aqui, né? O meu nariz é fino. Aí, ó, gente escuro, pessoal, nu, vou, ó. Agora é o seguinte. Vou fazer um teste nisso pra ver se ele é um... Entendeu? Tá vendo? Tá travada. Tem que ser travado, por favor. Tem que ser travado. Só que esse aqui parece que não tá, não. Tem que ser travado. Tem que ser travado. Tem que ser travado. Tá vendo? Isso aqui tá travado, que tá bom, ó. Vou pegar um véio Vou parar de tanto que você falar, nem que você falou no meu ouvido Tá vendo? Esse aqui tá bom, agora tem um ai que não tá Vendo? Isso aqui tá bom Como que você fala? Esse aqui também tá bom É um dovo Parece que ficou com o botão do paralelo Melhor deixar os original Esses dois tá bom Esses dois aqui tá bom, os dois usados É 30 mil que ele quer? De 10 a 30 mil Esses dois aqui tá bom Eu acho que esse aqui O Mercedes já tá bem funcionando Eu acho que esse aqui já tem a mantinha Esses dois aqui tá passando O Mercedes Os carros importados eu acho que tem uma proteção de Mercedes Eu acho que eu vou deixar dois Vou deixar dois Dois que tá bom Dois que tá bom E os dois milhozinho Que vem dovo Eu já me cheineze, me cheineze todo jeito é do fato Então na marcha lenta não pode passar. Então vou deixar dois usados que tá travado, tá bom. Beleza. E os dois novos. Que eu achei melhor. Mas os dois usados de laço, tá melhor que os novos. Entrei em paralelo né. Porque eu não venho na caixinha original. Então não é original, então vou trocar só os dois que tá vazando. Tchau. 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 Pessoal Agora vamos avaliar comigo aqui Deixei separado Vamos avaliar comigo aqui Como que ficou aqui A instalação deles E dá uma pressãozinha Aí você põe o dedo aqui Aí você vai ver a pontinha deles Aqui, tá vendo? Um, dois Até ele bater o ciclo Só que tem uns que não aparece Tanto a ponta, tá vendo? Por causa do caroço aqui O caroço aqui é maior Tá vendo? Mas aí agora, pessoal Agora nós vamos continuar aqui a montagem Agora é a instalação do viro brequinho Foi remoção, instalação do gestura Agora instalação do viro brequinho Até onde dá aqui Vamos até onde dá aqui Pessoal, aqui a gente tem As bronzinas Viu, bronzinas Você olha, vê Que medida tá 0,25 Vê se a unha dela tá perfeita A unha dela tá perfeita 0,25 Então A gente tem 5 bronzinas aqui 5 bronzinas 0,25 Entendeu? Essa aqui é as bronzinas furadas Gente, é as furadas Mile 0,25 Elas não tem Pessoal Lugar certo Qualquer lugar que você colocou aqui Não precisa ser marcada Só tem o lugar delas Porque essas furadas aqui E rasgadas É embaixo No bloco Agora as outras Sem furo Sem furo É aqui Você pode conferir Ela Se tá tudo 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Não é gosto de negociar Depois não Pra comprar uma loteira Tudo 0,25 Tudo 0,25 Pessoal Tinha dado uma pausa aqui Então vamos Vamos começar aqui de novo 4 jet coolers aqui Vamos mostrar pra vocês Como que ele funciona Já que lá está Com a mão na massa Lembra? A gente tem 4 jet coolers aqui Então pessoal É o seguinte Esse óleo vem Daqui Daqui Entendeu? Olha lá O jet cool tá lá Ele entra daqui Passa por baixo A bronzina Vai lá Entra no fundo do pistão Viu? No fundo do pistão Em alta Quando acelera Na marcha lenta Ele tem uma molinha Tem uma val pra segurar Segurar o óleo Pra não perder a pressão Na marcha lenta Não acender a luz Então tá acendendo a luz Você tem que ver isso aqui A luz de óleo Na marcha lenta Aí é o seguinte Aí o óleo vem aqui Passa por baixo A bronzina Porque a bronzina aqui Ela não tem dois furos Você entendeu? Ela só tem um furo aqui Só o furo Só o furo Que vem lá Da lubrificação Você entendeu? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Só tem esse furo aí Aí Ela vem O óleo vem Lubrifica aqui Lubrifica aqui O furo brequinho E um pouco desse óleo Um pouco desse óleo Passa por baixo Entendeu? Aqui por baixo Por baixo E vai lá Aí pressiona aqui Tá vendo? Aí ele fica pressionado aqui O óleo fica pressionado Tá vendo? Fica pressionado aqui Nas costas da bronzina Vem E vai lá Em alta acelera Na marcha lenta A bomba não abre ele Por isso que ele tem Uma pressãozinha Uma pressãozinha Entendeu? Ela é veda Se ele tiver livre Aí o óleo vem aqui Pra lubrificar aqui Por isso que eu fiz Os testes dele Você viu? Entendeu? Então se você Não tomar cuidado Que esse jet cooler O motor vai fundindo Vai aguentar Entendeu? Então vamos Vamos seguir a montagem aqui Tô fazendo isso aqui Porque eu montei Um milhão De motor De carro pequeno Um milhão De motor de carro Passei Mas muito mesmo Passei a vida inteira Montando isso aqui Depois de velho Que eu ia montar Motor grande Foi de velho Então o meu serviço É isso aqui Então eu tô fazendo Questão de deixar Isso aqui ó O canal Montando aqui Tudo Porque isso eu fiz A vida inteira E eu queria um vídeo Às vezes Não sei Queria um vídeo Deu quanto maior Montando esse motor Que isso Entendeu? E aí eu tô deixando Aqui pra vocês Ó Uma outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês Aqui É a pretensão Da bronzinha Adoro o que que é A pretensão da bronzinha A pretensão da bronzinha Pessoal É isso daqui ó Então a bronzinha Ela tem que sobrar Aqui uma pontinha Pequena pra cima Ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Ó Se a linha aqui De cá ó De cá ela precisa Sobrar uma pontinha Aqui ó Tá vendo? A pontinha aqui Eu vou pegar o Aqui ó Alinhei ela Alinhei Isso aqui que é pretensão Tá vendo? Chega aí Olha lá gente Aí ó Tá vendo? Aqui ó Ó Chega aí Dá umas aulas pra mim Aqui Dá umas aulas aqui Pro meu povo Aqui ó Dá umas aulas pro motorzinho Descer? Dá umas aulas pro motorzinho Aqui ó Os caras são burros Com o motorzinho Vá pra lá Relaxa De graça aí Ô Gente Sua mulher vai largar de você Ô Minha mulher vai largar de mim? Ué Que você Vamos fazer Aí Aí não tem jeito não Mas agora O jeito que você tá trabalhando Vai largar de você Como é que eu vou fazer então Você não toma tibion Pra você ver Esses caminhões De graça aí Você tem que ajudar eu aí Dá uma força pra mim aqui Você não quer um carro de serviço não? Será que eu vou fazer um carro de serviço não? Será que eu vou fazer um carro de serviço não? Muita coisa não Ou tem que sobrar no mancal Ou tem que sobrar Aqui no bloco Viu? Você quase não vê a sobra Quase que não vê Você quase que não vê a sobra É o mecânico aqui da oficina Aquilo né Só com o carro pequeno Então se ele não tiver pretensão Você não monta não Eu fui montar um motor Uma vez Aí eu vi que não tinha pretensão Aí mandei pra retifo A retifo abaixou aqui Olha lá Essa aqui tem pretensão Tá vendo? Então você tem que olhar nos mancais Tá subindo A bronzina tá subindo um pouquinho De um lado Tá reta de um lado E subindo pro outro Olha lá Vamos ver se dá pra vocês verem aqui Tá vendo? Tá reta aqui ó E subindo um pouquinho Aqui ó Não Tá reta de cá E subindo um pouquinho Aí fica difícil de ver isso aqui Aí fica difícil de ver isso aqui Você entendeu? Então isso que é pretensão Você tem que tomar Com o motor ficar bom Com o motor ficar bom Você tem que olhar Você montou Olhou Aí você monta essa aqui ó Só você já dá pra você ver ó Se você não conseguir ver Se você não conseguir achar pretensão aqui Com o dedo aqui ó Na hora que você for apertar lá Você vê A pretensão Essa aqui tem Então Rador Como é que eu faço Pra você ver a pretensão Essa aqui tem Então antes de eu montar o verbequim Essa aqui tem Antes de eu montar o verbequim Eu vou e parafuso elas ali ó Tá vendo? Essa aqui tem Olha lá ó Então essa aqui eu já sei que tem Nenhum burro Mas se eu que poderia Mostrar pra vocês Só aí Só aí um mancal Aqui pra eu mostrar pra vocês Aqui é o número 4 1, 2, 3, 4 Aí trava com trava Aqui ó Mostrar pra vocês O que é pretensão Aqui ó O que é que eu quero Vamos lá. Aí ó, você apertou aqui ó, agora você volta, um parafuso ó, tá vendo? Você volta o parafuso ó, agora vê se ela vai apertar ó, tá vendo ó, aí ele sobe, bancal sobe, sobe um pouquinho, tá vendo? Aí ó, tá vendo? Ele já não fica duro ó, aqui ó, roubou né, roubou, a ponta do bancal subiu, o quebrãozinho expulsou o bancal para cima, aqui ó. Viu, pretensão? Olha o que que tem de pretensão aqui ó, vou deixar reto aqui, só encostei ó, olha o que que tem de pretensão ó, viu? 45 graus de pretensão, você entendeu? Então esse 45 graus de pretensão, é o aperto métrico, é a carga, a carga, é a carga, entendeu ó, ó, carga. Estou fazendo isso aqui, vou mostrar para vocês, só que toda vez que vocês for montar um motor, vocês olhem isso aqui, porque aí roda, a bronzina roda, leva para a reativa, já aconteceu comigo, eu mandei de ordem. Aí leva para a reativa, chega lá, a reativa esquece de olhar, pretensão, aí põe a bronzina ela roda de novo, de fundo, da hora, entendeu? Então aqui está reta ó. Então vamos lá, agora. O escolho tem que ser fininho, porque a folga é muito pequena, hein? Entra o virabrequinho e a bronzina, 0,02 a 0,05 mais ou menos. Então, roda tem que ser fino e resistente. Então agora, velho, chegou a hora de nós descer o eixo, viu? Acostumado a montar motor de piscando, de voo, e aí você não consegue pegar o virabrequinho só de um, hein? Ah, vamos ver isso. Eu acho que eu vou desligar esse vídeo aqui, depois nós começa de novo, meninimendo, e aí nós pega e descendo de dois. Uh! O vídeo curta aqui pro Instagram pra nós descendo de dois. Pera aí. Vou botar o óleo aqui, hein? Ih! A gente pega de lá e nós fazemos uma cursa nas canas, assim, sabe? Pera aí, pera aí. Vocês vão lá no Tik Tok lá, viu? Instagram. Vocês vêem essa... Só rodar um forte assim aqui. Pera aí. Só voltando aqui, ó. Já tá no lugar, viu? Pera aí. Tá na curada. Tá na curada. Tô bacana aí. Vou conferir mais uma vez, hein? Beleza. Aí agora, gente, ó. Esse virabrequinho tá oleado, limpo, sobrado, varetado. Aí. Pessoal, a gente tem agora as bronzinhas de encosto, a meia lua de encosto, tá vendo? A gente tem duas sem garra e duas com garra, as duas sem garra, é de cá aqui, e aqui ó, tá vendo essas ranhuras aqui, a ranhura, tá dando pra ver aqui, ó, só olha daí pra ver, tá dando pra ver a ranhura, aqui, aqui, tá vendo essas ranhuras aqui, ó, vai pro lado do vira-brequinho, aqui ó, ranhura, tá vendo? Olha aqui, ó, cê põe a ranhura pro lado do vira-brequinho, ó, tá vendo aí, ó, aí cê leva, empurra ela lá pra dentro, ó, pra vocês verem bem o negócio, chegou, o Dudu chegou aqui, eu pedi pra ele segurar o celular pra mim aqui, Dudu, segura aqui pro pessoal me acompanha aqui, viu, vou até ligar a lanterna aí, ó, tá dando pra ver? Pessoal, isso aqui que é a ranhura de lubrificação, ó, cê pega ela, tá vendo? Faz assim, ó, aí cê empurra o vira-brequinho pra um lado aí, ó, tá vendo? As costas de ferro vai ficar pro lado do bloco, aí cê vai fazendo isso aqui, ó, 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 vendo, ó, agora cê empurra o vira-brequinho pra lá, vem nessa outra aqui, ó, do meu jeito, ó, essa parte de ferro vai pro lado do bloco e a parte de lubrificação aqui, ó, de material mole, vai aqui pro lado do vira-brequinho, tá vendo? Se porventura, se tiver uma dessa mais grossa, cê coloca ela pro lado da embrenhagem, viu? Que é onde cê pisa na embrenhagem, onde cê dá partida, força o vira-brequinho, se caso tiver uma mais grossa, mas aqui não tem. Aí, ó, aqui tem uma folga axial aqui de 2, viu? 0,02, agora aqui, pessoal, ó, a gente tem essa, tá vendo? Essa aqui, ó, então da mesma forma, ó, tá vendo? Da mesma forma. Será que dá pra montar a virada? Aqui não dá, né, pra montar a virada, que nem aqui não dá. Lembrando que essas aqui não tem como montar a virada, não tem como, porque aí, ó, ó, pra cê ver, ó, não encaixa. Agora essa aqui não precisa ter medo, não, mano. Tá vendo aí? Agora, o que que cê vai fazer? Cê vai colocar o óleo, viu? Ó, o óleo novinho, ó, cê pega o óleo, fura só um buraquinho, ó, só um buraquinho, faz isso aqui, ó. Cê viu, ó? Tá vendo a ranhura aqui? Essa chavetinha aqui, ó. Chavetinha. Então cê vai ver o número, o número do mancal, qual que é o número, Ramiro? É o número 3, ó, tá vendo? Número 3. Aí cê vai contar, 1, 2, 3. Quarto, quinto, é o do lado do volante. Aí cê vai fazer o quê, ó? Cê vai pegar essa chavetinha aqui, ó. Mostra ali a chavetinha lá, Dudu. Tá vendo a chavetinha lá? Tá vendo lá a chavetinha? Então chaveta com chaveta. Aqui, ó, chaveta. Entendeu? De a forma que as numeração vai ficar tudo pra cá, ó. A numeração vai ficar tudo ao contrário do pescador. Entendeu? Numeração ao contrário do pescador. A chaveta tá aqui, ó. A chavetinha tá aí. E a chavetinha tá lá embaixo, ó. Então cê vem, ó. O quê que cê vai fazer? Cê vai pegar dois parafusos e já colocar aqui, ó. Tá vendo? Aí cê faz isso aí, ó. Isso aqui é a mais enjoada. Agora, pessoal. Antes de você... Pra apertar aqui, cê coloca uma leve camadinha de óleo. Mas bem pouquinho mesmo no parafuso, assim, ó. Tá vendo? Pra ele não fundir. Na hora que cê for apertar, cê entendeu? A doura não quer descer. O quê que eu faço? Olha, eu tenho duas opções. Eu posso levar na ferramenta. Posso bater assim, ó. Tá vendo? E posso pegar um martelinho e fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Porque o mancal, ela desce justo no bloco, viu? Cê entendeu? Aí, aqui agora... O quê que eu faço? Eu encosto, ó. Encosto. Então, cada vez que eu encostar uma dessa aqui... E eu vou rodar o verbo aqui, pra ver se não prendeu, ó. Tá vendo? Ó. Se não prendeu. Aí, depois eu vou, ó. Depois de apertado. Isso aqui tudo apertado. É que eu vou ver a folga axial. Mas já tá dando pra mim ver a folga axial aqui. De 0,05, viu? Pessoal. É... Agora eu vou montar o restante, viu? Eu vou deixar aqui o celular aqui. Eu vou agradecer o colega aqui. Então, vamos... É... Vamos continuar aqui, gente. Vamos continuar. Vou pegar dois parapusos. Dois parapusos do volante. Dois parapusos do volante. Colocar aqui, ó. Pra facilitar pra mim rodar. Viu? Ó. Tá vendo, ó? Sempre rodando em sentido horário. De funcionamento. Viu, ó. Pessoal, agora... Agora você pega... Isso aqui já não tem mais a frescura do mancal central. Esse mancal central aqui, a função dele, dessas coisas, é pra segurar na parte de hora que pisar na engrenhagem. Como é que a gente vai fazer isso? Por isso que você não pode rodar com o pé na engrenhagem. Viu? Você dirigir com o pé na engrenhagem, você não pode. Por quê, rato? Por quê que você não pode dirigir com o pé na engrenhagem? Porque você vai destroçar isso aqui, ó. Esse é o dois, viu? Um, dois. Agora você vem aqui, ó. A chaveta tá pra cá, ó. A vazista vai ficando... Você vai ficando... A vazista ruim, você vai desconfiando. Aqui, agora, ó. Tá isso aí, ó. A chaveta tá pra cá. E a numeração tem que tá pra cá, ó. Você não vai sobrar lá de vacaxe, não, né? A lavar, seu rapaz. Bom, inglês, só o Dudume queimando de novo aqui. O Dudume queimando de novo, tá? Você chegou aqui e falou assim... Esse aqui não vai... Não vai sobrar até esse vacaxe, ó. Aí você... Ainda bem, você falou longe aí e eu do povo não escutou. Fala lá. Olha lá na cara do cara que tá assistindo aqui. Fala aí, meu. Olha aí, olha aí na cara. Esse lá do... Esse vai sobrar a peça igual a caixa, não, né? Ô, fala aí, olhando pra os olhos do cara, rapaz. Pra ver se você... Você é bom mesmo? Ih... Tô brincadeira aqui, gente. Pô, mas tem hora que você... Tem hora que a gente esquece aqui, não sabia? Não, mas... Olha, eu só tô falando porque eu vi, viu? Se eu não tivesse visto, eu não tava falando, não. Pô, mas quando você viu, eu já tinha visto. Foi, mas eu vi também. Não, mas foi eu que falei pra você, não foi, não? Não, eu que falei pra você, não foi. Mas você não ia gravar o vídeo falando que isso... Não, eu gravar o vídeo eu não ia, não, mas aí... Mas aí eu sei... Eu ia gravar. Aí, Cleis. Fala, fala aqui. Ele me avisou o que tinha, eu falei, ué, mas se eu não falo, eu não ia gravar o vídeo falando que isso precisa, não, hein? E aí, agora eu fazia o vídeo, né? Você deixou ele pra lá. Não pensamos que já chegou isso, mas não é assim que tá igual o outro. Isso aí é a água da massa. Uiih! 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 Antes de você bater, que se alinha o mancalco nos catupos. Porque, senão, arranca pedaço. Entendeu? Aí, se você bater no outro, ó. Muita pedaço, aqui, ó. É, mas aqui não tem a mão. Só, ó. Vai. Aí. Eu vou falar pra vocês aqui, né? Hein? Ô! Fala uma coisa aqui, ó. Fala aí, vai lá, fala. Depois, vocês têm que seguir Radô lá no Tik Tok, que em breve ele vai tá fazendo a dancinha do Tik Tok, pô. Uiih! 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 E esse vai ajudar, hein? Ô, você não vai ler um troço desse, não. Cê falou pros caras que eu... Uiih, cê tem que fazer a dancinha lá, ó. Agora cê é o Tik Tok, hein, só. Uiih! 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 Ô, cê não falou isso pro povo, não. Não, agora cê tem que fazer o povo, tá? Espera aí mesmo. Vai lá só pra ver se cê vai fazer a dancinha. Mas como é que é essa dança do Tik Tok? Uiih, eu não sei, não. Tem, tem, tem... Mas cê não sabe, mas cê não sabe. Como que cê não sabe? Uiih, eu vejo é o Tik Tok que os povo fazendo dancinha lá, ó. Mas cê nunca viu nem o jeito. Não, eu vejo, não sei fazer, não, hein. Hum? Nem o jeito. Nem sei fazer, não. Depois eu vou te mostrar o telefone lá, cê faz um aqui, ó. Mas não tem como cê, pelo menos me mostrar aí, não. Como é que é? Vou te mostrar o vídeo, uai. Eu não sei fazer, não. Você quer fazer. Não, mas cê viu o vídeo, uai. Cê pode me mostrar aqui. Ah, não. Não, não tem Tik Tok, uai. Rapaz, faz a dancinha aqui pra fazer, uai. Tô achando que cê tá correndo, madame. Tô achando que cê tá correndo, madame. Tô achando que cê tá correndo, madame. Rapaz, a gente não quer ergar, a gente se confia. Rapaz, a gente não quer ergar, a gente não quer ergar, a gente não quer ergar, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.